Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, hoje vamos falar da Bajaj mais uma vez, números muito bons que a Bajaj estão entregando, né, eu já venho antecipando aqui pra vocês, antecipando não, né, venho informando vocês de tudo que tá acontecendo no mercado brasileiro. Mas por agora, meus amigos, temos um novo avanço da Bajaj aqui no mercado brasileiro, né, em relação também a lojas, tá, muitas pessoas, assim como eu lá no começo do ano, que eles anunciaram, né, que a Bajaj poderia chegar até 30 pontos de vendas aqui no Brasil, eu fui uma das pessoas que ficaram bem céticas nessa parte, porque, falando de contas, 30 lojas é muita coisa, né, ali no segundo ano, né, sair de 10 pra 30 lojas, então é um marco histórico, se a Bajaj realmente conseguir, tá, mas agora que a gente já sabe que a produção lá na fábrica está a todo vapor, né, já conseguiram, sabe, distribuir bem ali a produção, né, produzindo mais de 200 unidades de cada modelo, então, foi muito bom esses números no mês passado, e que tudo indica agora é que a produção está em alta novamente. Então, se você gosta de acompanhar todos os números, produção, tendência, preço, toda análise de mercado que não vemos, né, com uma certa frequência aqui no motociclismo, mas pra que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha, e também deixa aqui nos comentários uma sugestão de notícias que você queira ver aqui no canal, né, e também, se você precisar de um seguro, corretor Santana na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Pois bem, meus amigais, estamos no nosso site Motociclismo, e aqui já começa aquele jeito, né, Abajaj estreia em mais duas cidades brasileiras, olha só. E seguindo com o seu plano de expansão, Abajaj anuncia a abertura de mais duas unidades no Brasil. Em primeiro lugar, eles estão localizados na cidade de Itajaí, Santa Catarina, e Campo Grande, no Mato Grosso, ok? E entram em funcionamento ainda em setembro. Olha que coisa interessante, né, meus amigais, Abajaj, com um pouco mais de um ano e meio, já tá tendo todo esse avanço no mercado brasileiro, eu acho isso excelente pra nós, que somos, né, amantes, né, desse segmento, a gente gosta de acompanhar, eu acho isso muito interessante, e é louvável como que a Abajaj, ela tá progredindo mês após mês, né? Tem muitas pessoas que falam que tá devagar demais, e ela tinha que ser mais rápida, mas a verdade é, meus amigos, que isso aqui demanda muito dinheiro, muito investimento, na verdade. Então, Abajaj, literalmente, ela tá escorrando muito dinheiro aqui no território nacional. Poderia tá mais rápido, né? Poderia, mas eu acho que essa estratégia que Abajaj tá fazendo é uma estratégia lógica, tá, meu amigo? Então, ela não vai sair enterrando dinheiro, sair fazendo aquilo de uma forma abrupta, assim. A velocidade que eles já estão trabalhando é uma velocidade boa, na minha opinião, tá? Então, assim, eu acho que pela velocidade que eles estão trabalhando, é uma velocidade ainda que tá dentro ali daquele caminhar cauteloso, se é que vocês me entendem, tá? E a loja de Itajaí pertence ao grupo Ediza, responsável pelas operações da Abajaj em Florianópolis, e, todavia, ela já está funcionando, olha só que interessante. Já a unidade de Campo Grande integra o grupo CMG SMEF, que tem forte atuação na região centro-oeste do país desde 1973. Então, a sua inauguração foi ontem, dia 28, a partir das 8 horas da manhã, que foi a inauguração, tá, dessa loja da Abajaj. E aqui tá a loja de Campo Grande, aí, a galera de Campo Grande, que não via a hora de uma loja da Abajaj. Chegou o momento, hein, meus amigos? Olha só. E a expansão vai no Brasil. Com novos concessionários, a Abajaj passa a ter 25 endereços no Brasil afora. E a meta da fabricante, em outras palavras, é encerrar o ano com pelo menos 30 em funcionamento até o fim de 2024. Menos que a, mesmo, né, que a Abajaj não consiga as 30 unidades até o final de ano, mas também 25 lojas, de 10 para 25 lojas em um ano, é muita coisa, né? A gente pode ver que é mais do que 100% de crescimento de um ano para o outro. Então, cara, isso aqui é insano, se a gente parar para analisar. É muito dinheiro, é muita... Enfim, né, meus amigos? Eu sei que parece até que eu tô puxando o saco da Abajaj, mas isso aqui é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, literalmente, tá, meus amigos? Porque é uma coisa muito, muito surpreendente. Não é que qualquer empresa que chega em menos de dois anos de mercado brasileiro consegue 25 lojas de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, me corri se eu estiver falando besteira, mas a Triumph, ela agora que chegou a 31 pontos... Eu acho que eu vi uma matéria, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu achei a matéria, tá? E é que fala bem, ó. Triumph completa 35 concessionárias no Brasil. Na nova loja em São Paulo também tem uma nova, né? Na questão da área ali do Alphaville e tudo mais, e Barueri. Mas olha só que interessante, a Triumph tem 35 unidades de lojas em todo o Brasil. É lógico que a Triumph é outro patamar, né? As motos são de outro ticket também, é outro público. Mas só para a gente ter um tema aqui de comparação, como que a Triumph, que já está no Brasil já tem um tempo, ainda tem 35 lojas, enquanto a Abajage já está inteirando 25 lojas aqui no Brasil. Então, é muita coisa. Se até dezembro se conseguir 30, vai ser um número bem surpreendente. Não sei se vocês comentam aí o que vocês acham, tá? E aqui também está sobre os endereços. Estamos aí, olha aqui os endereços da loja. Dá um print na tela, que vocês já vão saber, tá? Serviço, lá na Abajage Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis 623, na Fazenda Itajaí, em Santa Catarina. Aqui está o telefone, o horário de funcionamento, e o Instagram, que é arroba Abajage Itajaí. Também tem em Campo Grande, olha só, Avenida Eduardo Elias Zarran, 794, Jardim Paulista, Campo Grande, no Mato Grosso, beleza? Também está aqui o telefone, os horários de funcionamento, e o Instagram, arroba Abajage.cmgcampogrande, beleza? Então é isso, meus amigos, mais informações aqui para vocês, e é uma coisa muito boa, comenta aí o que vocês acham. Então é isso, meus amigos, mais um vídeo aqui para vocês, para deixar vocês antenados, de final de semana, eu posto apenas um ou dois vídeos somente, porque a gente tem que ficar com a família, né, meus amigos? Então, agradeço você mais uma vez, que veio até o canal, e que assiste os vídeos também, beleza, meus amigos? Tamo junto, beijo no coração, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Desculpa, minha lezeira, é que agora são 5h30 da manhã, meus amigos. Então, tamo junto, beijo no coração, e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, e fui!